A se apaixonar Tatiana, se apaixonados Eu fico aqui, te olhando Não tenho mais Nem chamo alguém Arte demais Não sabe o que é amor Não vá, fique aqui Porque te amo E assim que eu souber Muito mais, menos fé Fica comigo, comigo Fica você Não vá, fique aqui Porque te amo E assim não sofrer Muito mais sem você Fica comigo, comigo Fica bom Eu fico aqui te olhando Não tenho mais Não tenho mais Deixar-me achar Fica comigo, comigo Fica bom Fica comigo, comigo 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 Eu já encontrei outra pessoa Estamos vivendo Estamos vivendo uma boa Outra pessoa E só deixou Saudade É amor Amizade Ai, antiga, puxão, paulo, paulo, solta a voz e vence com a vela briga A que chorar, o que passou, passou, vou entregar mal a esse novo amor A que chorar, o que passou, passou, não adianta mais querer colar o que quebrou, quebrou A que chorar, o que passou, passou, vai entregar mal a esse novo amor A que chorar, o que passou, não adianta mais querer colar o que quebrou, quebrou Lá, já Coração, se me disser a verdade Sem paixão, amor ou amizade Se for amizade, canso que ela vai pesa-te Se me fez chorando, me lamentando, sofrendo comigo E só deixou saudade, é amor E a mensagem, vai, vai, vai Vai que a mentira, a paixão sai do meu coração Pra que chorar o que passou, passou Vou me entregar esse novo amor Pra que chorar o que passou, passou Não adianta mais querer comprar o que quebrou, quebrou Pra que chorar, pra que chorar Pra que chorar o que passou, passou Vou me entregar a esse novo amor Pra que chorar o que passou, passou Não adianta mais querer comprar o que quebrou, quebrou Pesão parceiro Cícero, seja bem-vindo a mais um show Meu obrigado mesmo Deixa eu me ouvir Mas não gente, meu obrigado mesmo Até a próxima Vem todos com Deus, até a próxima